Apelo urgente de São Gabriel, arcanjo ao povo de Deus, através do confidente Enoque. A paz do Altíssimo esteja com todos vocês, povo de Deus. Irmãos, eu sou Gabriel, arcanjo da Anunciação a Maria e mensageiro fiel do Altíssimo. Venho do meu Pai para trazer boas novas a vocês. Hoje quero dizer-lhes para dirigirem seu olhar ao Altíssimo, pois grandes provações estão prestes a vir sobre a humanidade. O céu está muito triste ao ver tantas almas perdidas e saber que nada pode ser feito por elas, porque enquanto estavam vivas neste mundo, viraram as costas para Deus. Eu, Gabriel, sou um dos muitos arcanjos que permanecem em adoração e louvor, perto do trono de Deus. Sou guardião de todos os tabernáculos onde Jesus, defensor da Palavra de Deus e protetor da Igreja, é encontrado no sacramento. Também estou no meio de vocês pela graça do meu Pai, na companhia de meus irmãos Miguel, Rafael e os arcanjos e anjos da milícia celestial. Nos foi confiada a missão de acompanhar o povo de Deus enquanto eles atravessam o deserto da purificação. Chame-me dizendo, Abençoado arcanjo Gabriel, luminar do trono de Deus e mensageiro fiel do Altíssimo, cubra-nos com suas asas e ilumine nossos caminhos. Ensine-nos a conhecer as boas novas de Deus e proteja-nos de todo mal e perigo. Venha em nosso auxílio, nós te imploramos. São Gabriel, luminar de Deus, ilumine nossos caminhos. São Gabriel, mensageiro de Deus, faça-nos conhecer as boas novas do Altíssimo. São Gabriel, fortaleza de Deus, proteja-nos e abrigue-nos na luta espiritual de cada dia. Irmãos, venham a mim quando precisarem que suas súplicas e pedidos sejam ouvidos mais rapidamente. Lembrem-se de que meu Pai nunca ignora as súplicas que faço em favor dos meus devotos. Portanto, tenham-me em mente, amados do meu Pai, pois estou com vocês para ajudá-los e protegê-los do inimigo de suas almas. Não se esqueçam da oração do Ângelus à nossa amada Rainha e Senhora, pois essa saudação à Mãe de Deus possui grande poder de proteção. Orem-na com fé, pois também é uma poderosa armadura para superar as forças do mal. Nenhum filho de Deus e de Maria deve negligenciar a recitação do Ângelus, pois grandes graças e bênçãos são recebidas por aqueles que a recitam. A proteção de Nossa Senhora e Rainha para os devotos da oração do Ângelus é muito poderosa. Eu, Gabriel, na companhia de Miríades de Anjos, estou presente ao lado de Nossa Senhora quando vocês dedicam essa bela saudação à vossa Mãe Celestial. Façam isso pela manhã, à tarde e à noite, para que não percam a proteção de Nossa Senhora e nossa ajuda. Vocês desejam salvar suas almas. Tornem-se devotos da oração do Ângelus. Permaneçam na paz do Altíssimo, amados do meu Pai. Glória a Deus e paz aos homens de boa vontade. Seu irmão e servo, Gabriel, o Arcanjo. Oremos o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vô-lo suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para os fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém.